Isso é Cartagena! Isso é Lift Trip! Olha que fofinho o nosso hotel, galera! Olha que legal, galera! A gente recebeu um welcome drink aqui pra aproveitar a nossa chegada cartagena. Vem, amor! Vem provar, porque eu já vou provar o meu. E aí, como é que tá seu drink? Nossa, parece que é tamarindo, não é? Delícia! Vem ali, ó. Daquele barzinho ali do hotel, que é aqui, esse restaurante, ó. Olha só, galera, que legal esse quarto! Olha o tamanho dessa cama, eu não sei nem se é mais do que king size. E parece que esse hotel, ele tem mais de 150 anos. Na verdade, ele era um casarão e foi transformado num hotel. Então tá todo remodelado e a gente tá adorando ficar aqui. Olha só o que tem mais por aqui. A gente foi super bem recepcionados. Olha só que fofo, gente! Atenção aos detalhes, faz toda a diferença pra gente se sentir em casa e seguro, principalmente nesse momento de pandemia, não é mesmo? Eu já tô doida pra fazer isso aqui, ó. Uuuuh! Nada melhor do que um hotel confortável, maravilhoso, delicioso, bem no meio da cidade amuralhada pra gente começar muito bem as nossas férias por aqui. Cartagena faz um calor de... Rachar o coco! Por isso que a gente tá de chapéu e tudo. Mas a gente deu muita sorte porque o nosso hotel maravilhoso tem essa piscina deliciosa com esse loungezinho aqui e a gente pode relaxar até a próxima parada, né amor? Certamente! A gente vai dar uma relaxada aqui agora. Já fizemos um passeio de dia. Agora vamos aqui beber uns drinks aqui na piscina, dar uma descansada, uma refrescada gostosa porque essa piscina é maravilhosa. Olha só, vamos mostrar mais pra vocês. O Miguel, administrador maravilhoso desse hotel aqui, nos ofereceu um upgrade de quarto pra que a gente possa mostrar pra vocês mais opções que tem aqui. Olha que quarto incrível nós estamos. Sério, galera. Olha isso. Temos varandinha, uma cama gigantesca, sofá. Sério, maior do que a minha casa, gente. Olha que lindo. Temos uma antessala com frigobar, guarda-roupa. Olha que lindo esse lavabo, gente. Um charme e um banheirinho maravilhoso. Super agradável. Tudo aqui remodelado, reformado. Esse quarto aqui é o Cartaxa. É um dos quartos principais que eles têm aqui. E olha que fofo, mais uma vez, a gente sendo super bem recebido aqui pelo Hotel Cartaxa, em Cartagena. Esse casarão realmente é incrível. Tem mais de 150 anos de história e são 25 quartos. Olha só que lindo. Por que choras, Grécia? E vai pegar um barco de água. Olha só que lindo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva.